Música A corrida foi muito boa, a gente sabia que a gente tinha um ritmo muito forte, sabia que tinha que largar bem, obviamente, pra imprimir o nosso ritmo e foi isso que eu fiz. Acabei indo pra primeiro ali no S do Senna, super feliz pela largada, era algo que eu não tava encaixando durante todo o ano, então eu consegui encaixar, consegui vencer. Ah, fácil não foi, acho que eu precisava bastante dessa vitória. Um momento importante no campeonato, a gente veio de duas etapas sólidas, mas não tão boas que nem as duas primeiras, então a gente precisa dessa vitória pra reacender no campeonato. Super importante, acho que a gente tá super próximo do líder no campeonato e esse é o nosso objetivo e vamos lutar até o fim. Música A fim de semana é muito mais especial, a gente sabia do potencial de todo o carro, sabia desde a classificação que a gente era muito rápido, a gente, que nem eu comentei ontem, a gente acabou tendo uma quebra, mas ontem o ritmo era muito bom e sabia que o ritmo ia ser muito forte hoje também. Só que com a inversão do grid eu não sabia se ia dar pra chegar lá na frente, consegui fazer uma boa largada, fui passando um por um, o ritmo era muito forte, então super feliz por toda a equipe, então muito feliz pela vitória de hoje e de ontem. E é isso aí, vamos tentar seguir líder até o final do campeonato. Música